Nosso amor Tem um verbo em todos os versos, igual a poesia Faz barulho, ruído, sonoro, mas é melodia Por mais que eu diga não É impossível não amar você Luto tanto pra te esquecer, mas não consigo não É que a nossa relação, tendo tudo que dá um medo Já sofri por amar alguém, e não foi fácil não Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo É amar você Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Eu acho, de fato, preferia te ter com defeito Nunca tive ninguém tão perfeito Tá difícil entender o teu jeito É você que me deixa maluca em todos os momentos Me sufoca, me mata de amor, mas sem sofrimento Sei que não devia ter medo, mas eu não consigo E se não houver azeite em frisdeira, eu posso ser fida Por mais que eu diga não É impossível não amar você Eu tô tanto pra te esquecer, mas não consigo não É que a nossa relação teve tudo o que dá ao medo Já sofri por amar alguém e não foi fácil um dão Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo, ai meu medo Ai meu medo, ai meu medo, meu medo é amar você Ai meu medo, ai meu medo, meu medo é amar você Quando a boca vem vivo, nunca deixarei o mercado triste Então Cabela Espalha promove o mercado Meu medo é amar você 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 Amar você